Série imortalmente séria Você deu sorte de ter sobrevivido Ô maravilha, Deus abençoe Deus chapa, você parece um para-raio da desgraça atraindo esses monstros Agora Zé Tô Foi o que apanhou mais que bêbado na ladeira Dá no pé jacaré Quem é o Zé Maromba que caiu de paraquetas na nossa conversa? Dá pra dentro, lingerie Ih, caramba, as ideias dele Mas nem a pau Me disseram que lutadores eram dureza Mas tão mais pra um bando de Maria Mole, né? A única coisa que eu fiz foi dar uns tapa na orelha dos monstros que eu encontrei Um jeito bonito de dar uns catiripá Omae no chikara shingiteiru Oka-sensei-ki-no-chishiro Asu-ka-chitou-ma-de Imo-hi-wo-ni Asa-shita-sou-no-te-re Omae-wa-nani-o-tsu-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u-na-u